Quando você estiver se sentindo só E as lágrimas escorrerem dos teus olhos Eu irei enxugá-las Eu estarei do teu lado Quando as lutas ficarem difíceis E seus amigos não puderem ser encontrados Como uma ponte sobre as águas turbulentas Eu irei me colocar Como uma ponte sobre as águas turbulentas Eu irei me colocar Se você estiver Caminhando triste E a noite vier sem lua Eu confortarei você Estarei ao teu lado Quando chega a escuridão E o sofrimento estiver Ao seu redor Como uma ponte sobre as águas turbulentas Eu irei me colocar Como uma ponte sobre as águas turbulentas Eu irei me colocar Eu irei me colocar Fazer Navegue Sua vitória chegará Pra brilhar Com os teus sonhos Logo à frente Veja como eles brilham Foi eu quem fiz Eu estarei navegando ao teu lado Como uma ponte sobre as águas turbulentas Eu te fortalecerei Como uma ponte sobre as águas turbulentas Eu te fortalecerei Eu te fortalecerei